No atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, é comum a identificação de sofrimento decorrente de discriminação, que se refere a... Então, olha só, nós temos que encontrar aqui na alternativa, nas alternativas, aquela que se refere corretamente ao conceito de discriminação. Cuidado para não confundir discriminação com preconceito. Preconceito é uma atitude cognitiva que pode ou não se manifestar numa ação própria. Veja, se você, por exemplo, tem preconceito contra alguém de uma determinada etnia, você pode guardar esse preconceito para si e ninguém nunca ficar sabendo disso. Você pode ser uma pessoa que, sei lá, é super racista, que você de repente não... sei lá, enfim, não vou dar exemplos aqui. Mas, sei lá, se no seu comércio entrar uma pessoa, um negro no seu comércio e você não gostar, você vai ficar lá, para você que você odeia lá dentro, mas você não faz nada, entendeu? Então, isso é preconceito. Agora, quando desse preconceito surge uma ação específica ou deixar de fazer uma coisa que você poderia fazer para ajudar em virtude daquele preconceito, aí sim nós temos discriminação, entendeu? Ou seja, se eu chego lá, pô, eu tenho um comércio, eu tenho um bar, entra lá um negro no meu bar e aí eu falo, você não vai entrar porque você é negro. Ou bota alguma regra dizendo que negros não entram. Isso é discriminação. Você consegue entender a diferença? Preconceito é uma disposição cognitiva, tá? Que alguém pode ficar sabendo ou não. Discriminação é algo do campo prático, tá bom? Então, vamos analisar as alternativas e ver qual delas fala sobre isso. Então, discriminação se refere à ideia ou atributo e atributo negativo dirigido ao que não se conhece. Isso aqui é preconceito. Uma inclusão do objeto desconhecido em uma categoria social. Isso aqui, gente, é maluquice do examinador. Não tem nem pé nem cabeça. Um pré-julgamento sobre o caráter ou identidade de alguém. Isso aqui é preconceito. Uma marca ou imagem que define uma identidade social. Isso aqui é preconceito. Ou até, na verdade, estereótipo. Até mais do que preconceito. Uma ação ou omissão em função de processos de estigmatização. Sim, isso é discriminação. Percebeu? Cuidado com o conceito de preconceito, estereótipo ou estigma e discriminação. Quando cair esse tipo de tema mais social na sua prova, você já fica ligado com isso. Então, letra E é a nossa... E aí E aí E aí E aí E aí